Um, dois, três, tchá, tchá, tchá! Ei! Meu espaço! Onde está o meu espaço? E esse braço, hein? Quer me dar um pouco de tensão, por favor? Ah, está invadindo! Esse é o meu espaço e esse é o seu! Agora vamos ao tchá, tchá, tchá! Ah, não olhe pra baixo! Olhe bem aqui! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá! Johnny! O que é? Baby, está tendo aulas de dança? Eu posso ensiná-la! Johnny, eu vou organizar o show de despedida. Quero falar com você sobre a dança final. Gostaria de movimentar um pouco as coisas. Sabe, algo mais moderno, né? Bom, eu tenho muitas ideias. Eu trabalhei com o pessoal em uma mistura de ritmo cubano, sabe? E dança-sou, era mais ou menos assim. Oh, 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 calma! Está indo longe demais. Vocês sempre dançam o mambo, não é? Porque este ano não encerram dançando... a pachanga. Tudo bem. Bom, tudo bem. Você pode fazer o mesmo número do ano passado, se quiser. Mas no ano que vem, teremos alguém que tenha prazer... Tudo bem, Neil. Tudo bem. Encerramos a temporada com a pachanga. Ótima ideia. Às vezes é duro falar com ele, mas as mulheres gostam dele. Veja se ele cumpre o tempo que você pagou, garota. O cara não quer nem saber de ideias novas e me vem com essa de pachanga. Se quisessem, teria muitas ideias pra eu dar. Por que deixou que ele falasse desse jeito com você? O que você quer dizer? Eu ia enfrentar o cara? Então conta suas ideias, diga o que você pensa. Ele é igual a todo mundo. Escuta, baby, eu sei como são as coisas, tá? São ricos e maus. E não me ouvem. Mas então insista, faça ele ouvir. Eu preciso de emprego, porque senão eu estou frito. Meu pai ainda me liga e me diz que arrumou um emprego pra mim. Um emprego legal até um lugar no sindicato. Espera aí, que sindicato? O sindicato dos pintores de parede, minha querida. À suas ordens. Parece que escolhi a irmã errada. Tudo bem, baby, eu sou bom nisso também. Não, Johnny! Vai, acerta. Acerta aqui. Acerta! Johnny! Some daqui. Você não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. O que é isso? O que é isso? Esta é a última noite que passo com ele, amor. Tenho planos para nós. O que é isso? 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 Música Música Música